Deixa aberto lá, vamos ver Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo aqui no sítio do Barbudo A gente vai soltar a nossa bezerinha um pouco, ela tem um mês agora, não bem, né? Vê a bagunça que ela vai fazer Vem, aqui Vem Olha o tombo Olha só, olha só Olha a alegria, né? Nunca saiu, tava sem preso Ai, 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 ai Ainda bem que eu desliguei o choque, né? Oi, lambi Olha, não vai lá aqui, senão eu vou ter que pular no lago pra te tirar, né? Fazer uma bagunça, né, lambi Indulta o dinossauro Oi, lambinha Oi, lambi Deixar ela correr um pouco Vai sozinha, ela não pode ficar, né? Porque tem a lagoa, tem um monte de lugar aí pra ela se machucar Caiu na lagoa, que pode se afogar, né? Por mais que eu acho que ela já deve de nadar se ela cai na água, né? É melhor não arriscar Oi, lambinha E a chuva continua, né? É uma coisa de louco Olha, lambinha De novo, é pato Tudo é novo pra ela, né? Não vou Agora esquece de pegar Pra levar ela pra dentro só com corda Tira a touquinha fora Só puxar embaixo, né? Vem cá Mas ela gosta mais do dedizinho, né? Não é? Não faz só Olha ali A alegria, né? Oi, bolinha A bolinha lambizinha A bolinha tá aqui É Ó, nada na lagoa Não Vê se, ó Tá melhor do que tá contigo Essa é a maninha, né? Bolinha Papai noel Que bagunça, né? Bolinha Você também era assim pequena Ah, se tivesse choque Eu já ia aprender Zum 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 Zuh Eu acho que ela não procura as tetas de molho, né? Mostra para ela ali, para ela não dar um mergulho. É. Mas, eu vi. Já queria impurar. Vai para lá. Eu não estou a fim de entrar na lagoa, não, nesse frio aí. Pessoal, aí nesse vídeo era isso. A gente só queria soltar a pequena ali um pouco para ela correr, né? Ela vai ficar um bom tempo presa ainda até ela desmamar, né? A gente dar mamadeira para ela se exercitar um pouco. Olha, ela tem um lugarzinho bem sequinho para ficar, mas ali ela não consegue correr dentro, né? Dá uns piques, mas não consegue dar uma corrida boa não para exercitar, né? Mamãe e suas filhinhas. E corre já, né? Ele nasce correndo, né? Mas é linda, né? Vamos ver se ano que vem agora essa ali vai ter que dar, né? A bolinha vai ter que dar um bebê. Está logo na ordem de seminar. Ela tem um ano e pouco agora, né? Um ano e um mês, né? Entrar no céu ela entra frequentemente aí. Oh, que lindo, né? Então é isso, pessoal, né? Se gostou do vídeo deixa um like aí para ajudar o Barbuda. E nesse vídeo era isso. Mostrar um pouquinho a bezerinha, deixar ela correr. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!